3 da manhã 3 da manhã 3 da manhã Chega a mensagem Daquelas que chega a ser sacanagem O golpe clássico da madrugada Que cai a gente, a roupa e a vergonha na cara Eu não devia responder Mas oi, já foi Na troca de mensagem Cê digitando eu traduzindo a malandragem Saudade bebê Cê bebeu né Quero te ver Beijou ninguém né Como é que não pega esse trem Eu penso não, mas o meu dedo Quero e vem Saudade bebê Cê bebeu né Quero te ver Beijou ninguém né Como é que não pega esse trem Eu penso não, mas o meu dedo Quero e vem Saudade bebê Cê bebeu né Quero te ver Beijou ninguém né Como é que não pega esse trem Eu penso não, mas o meu dedo Quero e vem Ei, ei, ei Ei, ei, ei